O que você tem visto de critério mais comum nos representantes que estão começando a trabalhar com o preposto? Olha, tem uma... eu falo que tem três níveis aí no processo, né? Tem um representante que começa a trabalhar com o preposto sem que ele esteja organizado. E aí, cara, é uma bagunça desgraçada, porque ele não está organizado e ele transfere a desorganização com o preposto que é menos experiente que ele. Então, ele está meio que passando uma batata quente para o preposto ajudar ele a resolver. Isso, geralmente, é um desastre, porque você está terceirizando uma responsabilidade que é sua como representante comercial. Então, a primeira coisa para o representante comercial, para colocar o preposto, é arrumar a casa, né, cara? É ter uma organização e um processo, porque o cara que entra, ele tem menos experiência e ele precisa ter um caminho muito claro para seguir. Não pode ser, ó, meu, vai lá e ocupa aquela região lá. Até já funcionou isso, mas hoje em dia não funciona mais. E aí, quando você contrata, traz um preposto, você traz em vários níveis, né? Um que eu, particularmente, odeio, que é quando o representante traz um preposto que trabalha para ele e para outras representações ao mesmo tempo. Isso, para mim, é muito ruim. Via de regra, isso é muito ruim. Porque, cara, já é uma relação, teoricamente, menos estruturada. Não é uma relação CLT, né? Já é uma relação que é de interesses mútuos. Aí, quando o cara tem interesse com a sua representação e outras empresas que ele representa, às vezes direto, às vezes com um preposto também, aí, para mim, é um desastre total. E o terceiro movimento é o movimento que o cara tem um preposto e esse preposto está absolutamente alinhado com a sua representação comercial. O preposto é um funcionário, é parceiro, mas independente de qualquer relação, cara. Não adianta falar, ah, o preposto é totalmente autônomo. Não é. Se o preposto for totalmente autônomo e fizer tudo do jeito dele, ele vai destruir a imagem da sua representação comercial. Ele tem que ter um caminho junto com você, né, cara? Você tem que ter um conceito. Por isso que eu falei, tem que organizar a sua casa antes de trazer o preposto. Porque daí o preposto entra dentro de um jogo já sendo jogado, já sendo estruturado. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.